Fala meu povo, eu sou o Josemir, é um prazer ter você aqui e eu tô passando aqui bem rápido só pra avisar que o nosso canal de fotografia aqui no YouTube está sendo reativado. Esse ano de 2022 vai ser um ano incrível, está sendo na verdade, onde a gente vai trazer muito conteúdo aqui, reviews de equipamento, vai mostrar o nosso trabalho aqui também. E você que gosta de fotografia, se ainda não for inscrito, se inscreve. Tem alguns conteúdos anteriores que eu publiquei, então já assiste, deixe o seu gostei em cada vídeo que eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que vai acontecer por aqui nesse ano de 2022. Tamo junto galera, valeu, é nóis!